Boa noite! Tricentésimo décimo sexto dia do desafio Eu Faço Meu Mundo. Como não perder a guerra? Hoje eu estava sentado numa fila, esperando bastante ser atendida, e estava lendo meu livrinho, né, para variar o tríade do tempo, que eu ainda não terminei, dei uma desacelerada, e passei por uma citação, que é até desse livro daqui, do Arte da Guerra, do Sun Tzu, que fala Para ganhar uma guerra, você precisa conhecer muito bem o seu inimigo. Já para não perder uma guerra, você precisa conhecer muito bem você mesmo. Eu juro que eu soltei um eita! Como se fosse a coisa mais surpreendente do mundo, a senhorinha que estava do meu lado olhando, tipo, eita! Eita esse menino maluco aqui do meu lado falando sozinho. Mas é porque realmente eu achei aquilo impactante. E muitas vezes a gente tenta vencer a guerra, quando a única coisa que a gente precisa fazer é não perder a guerra. Ok, você pode não ser militar, você pode nunca ter ido para uma guerra, e nunca querer ir para uma guerra, matar, morrer, blá, blá, blá. Mas cada dia é uma pequena guerra particular, onde você precisa, sim, fazer muita coisa para caminhar. Mas tão importante quanto isso, ou mais até, é não se sabotar. E como é que a gente não se sabota? Se conhecendo. Essa é a base do processo de evolução que a metodologia do coaching defende. Você precisa começar com autoconhecimento depois de ver o rédito. Então, se você quer ganhar a guerra, primeiro precisa pensar em não perder o diacho da guerra. Não sei se faz sentido para você, para mim fez bastante, porque às vezes eu fico focado na primeira parte e esqueço da segunda parte. Mesmo sendo coach. Que fique claro isso. Eu sou profissional, estudo pra caramba e erro. Então dá uma olhada. Será que na tua rotina você também não está cometendo esse erro? Forte abraço e até amanhã.